Oi Joaquim Gandu Aqui é próximo de Ilhéus, Bahia, vizinho a Venceslau Guimarães Há uns anos atrás eu puxava cacau lá de... Puxava o cacau lá de... Rapaz, como é o meu nome lá rapaz? Em Belém Belém do Pará Carregava o cacau lá e eu saia de Recife Carregado com salgadinho Pra Ananideia Aí ficava vazio em Ananideia Corria lá pro Porto Lá na garagem da Bertolini Se algum estradeiro assistir o vídeo vai saber essa rota Aí carregava o cacau na Bertolini Pra Cargill, aqui em Ilhéus Aí vinha pela... Pela 316 Pegava 400 e... Acho que é 407 Ali em Picos Estourava a 15-feira Pra vir pra cá, pra Ilhéus A entrada de Ilhéus é logo aí na frente A uns 40 km, eu acho Chegou aqui nesse ponto aqui que a gente tá O carro bichou Eu entrei pra esse posto aqui Isso era umas... Cinco horas da tarde Tava claro o dia ainda Aí eu encostei nesse posto E... Mandei mensagem dizendo que o carro tava presa de manutenção Na hora só tinha os dois carros parados Os dois carros na hora que eu encostei demorou uns 10 minutos Foi pá Minutou Aí eu fiquei aí só no posto Só que quem já transportou o cacau sabe o que é isso O cacau pra quem tá transportando Onde ele passa Ele deixa o cheiro É muito forte o cheiro do cacau O caroço do cacau Ele é muito ativo, aquele cheiro forte E... Se eu passar por aqui correndo O cheiro fica uns 10 minutos no lugar Até o vento levar o cheiro pra longe Quando o pessoal começou a... Parar pra pernoitar E encostar de lado do meu carro Demorava um pouquinho saia Demorava um pouquinho saia E eu na época Eu era meio inocente Não sabia que o cacau era muito visado E principalmente aqui na Bahia Principalmente aqui na Bahia E justamente nessa região aqui Que é próximo da Cagio E os cara da bomba Já tava ligado Ficava olhando pra mim rindo E eu sem saber de nada E eu... Ria de volta sem saber inocente Eu achando que ele estava falando Porque eu tava preparando o meu comer, né? Tem gente que fica curioso Pra ver o que a pessoa tá preparando Pra ver a cozinha Como funciona de um caminhão Essas coisas Resumindo Teve um bombista que pegou a noite E me chamou Ele disse Tu vai dormir aí? Mas tu não vai dormir dentro do caminhão não, né? Eu disse Ô, por quê? Tome caminhão, ó Fico Fico Tu é doido, hein? Fico O que é que tem? Ele pegou, Fico Tá encarregado pro cacau, né? Fico É, ele, Fico Sabe por que a turma não tá encostando aí De lá de tu? Fico Eu acho que é por causa do cheiro Não sei não Acho que é por causa do cheiro Fico O cheiro dá pra aguentar Não dá pra aguentar É o susto que a gente pode ter de madrugada Fico em susto, Fico Aqui o cacau é muito visado Se o malandro não se ligar Que tu tá aqui no posto Carregado de cacau Ele vem buscar teu carro aqui Na hora O sapone vai se lascar aqui O meu carro tá quebrado Mas pra malandro é tipo ruim não, hein? O negócio é tirar teu carro daqui Tirar daqui de dentro Levar ele De estrela Ela bota um cavalo bom E arrasta Eu fiquei a noite todo dia sem conseguir dormir, velho Oxi Eu é mesmo Ele é Se tu eu falava na empresa Pra arrumar uma posada pra tu aí Pra... Eu falei com o homem Expliquei a ele Liguei pra empresa Expliquei a situação Sabe Tem que comer do carro mesmo Eu fui Tirei do meu bolso Ficou a posada Eu não tomei de um caminhão, não Não E o cara disse a mim Que o risco era grande Da turma Dar a botada Que nem que vier dizendo assim Tu tá aí bem no foco Quando a turma Dar a botada Eu fui Ficou a posada Ficou a posada Eu acabei de dizer ao homem Ah Você não pode posar Se eu não quer pagar Eu vou tirar do meu bolso Não vou ficar no caminhão, não Se quiser ir Pode ir Mas eu não tenho condição De pagar a posada, não Fiquei tranquilo E eu não tenho condição de morrer Por causa dos outros, não O socorro só ia vir no outro dia Não sei nem qual era a hora E nem o socorro veio Que fui atrás de mecânico O mecânico veio Foi uma besteira Deu 30 minutos Ele ajeitou o carro Com sensor Que deu para o mundo E Resumindo Eu saí de lá E fiquei pensando A turma Já estava só esperando Ajeitar meu carro Para ir atrás de mim agora A velocidade era de 80 Eu parei lá na frente da KG Eu vinha em 180 Medo da cor O caba fica 27 toneladas O caroço de cacau Para fazer o chocolate Fiquei na frente da KG Eu ainda fiquei 5 dias para descarregar Quando descarreguei Quando descarreguei Fiquei mais 3 para carregar Porque eu carreguei o O pó do chocolate Agora ele Para ser trabalhado ainda Para fazer o chocolate No caso a matéria prima Deu pó Aí levei lá para a feira De feira De feira Eu fui para Simões Filho Carreguei o IP Para Garanhões Eu lembro até hoje Que foi uma das noites Mais ruins Que eu tive assim Porque Mesmo na posada O cara ficava pensando Se eu chegar lá amanhã O caminho não tiver Eita de estranho mano E o rastreamento me ligando A noite todinha ainda Saia daí Saia daí O socorro já chegou Só vem amanhã Vou ligar para o seu patrão Resumindo O patrão pagou uma multa Porque a gente dormiu lá Pagou uma multa na época Não podia dormir lá não Masihiro Não podia dormir lá Rural de Deixir Pagou uma multa na época Não colocar Pagou uma multa na época O pescador Pagou uma multa na época A ser uma multa na época Bem, um pouco Pagou uma multa É pessoal, mais um vídeo Ficando por aqui Espero que curta o vídeo Pessoal de Gandu, quem foi de Gandu Dá um like no vídeo aí, beleza? Abraço a todos E fiquem com Deus